Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 20. A Palavra de Deus diz, pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Sabe, um certo dia, um pastor foi chamado para dirigir um culto fúnebre, e na mesma hora ele avaliou mentalmente as poucas roupas que possuía no seu guarda-roupa, e concluiu que precisava providenciar um terno escuro, mais apropriado para a ocasião. Porém, e infelizmente, ele não tinha dinheiro para comprar, e por isso decidiu procurar uma loja de roupas usadas, tipo brechó, para tentar achar ali algo apresentável. Foi um prazer inesperado encontrar um terno preto, que era exatamente o seu número, aliás, em excelente estado e com um preço muito baixo. Sem demora, aquele pastor resolveu comprá-lo. Enquanto ele pagava, estava intrigado e acabou perguntando ao vendedor qual era o motivo da loja vender uma mercadoria tão boa por um preço tão razoável. O funcionário, muito sincero, porém totalmente sem graça, confessou que todos os ternos que eram vendidos ali vinham diretamente de uma agência funerária, que usava nos defuntos, desvestindo-os um pouco antes do sepultamento. Quando soube a verdade, aquele pastor hesitou se deveria ou não adquirir uma roupa que um morto já havia usado. Mas também considerou que não havia chance sequer de alguém descobrir aquele seu pequeno segredo. Esse último pensamento bastou para convencê-lo e ele acabou levando o terno. Quando a cerimônia fúnebre estava na metade, enquanto ele falava distraidamente, aquele pastor procurou enfiar a mão no bolso da calça. E depois de algumas tentativas frustradas, percebeu que o terno não tinha bolsos. Sabe, essa história contém uma lição prática e inestimável. Para onde eu e você iremos um dia, dinheiro, carteiras, bolsos e bens são inúteis. Mesmo a pessoa que consegue acumular uma enorme fortuna não encontrará nisso uma razão para viver. Quando a nossa vida estiver chegando no fim, ao olharmos para trás, não daremos tanto valor às terras que adquirimos, aos imóveis que compramos ou à poupança que acumulamos. Ao avaliar o nosso passado, o que nos deixará imensamente felizes e realizados, será constatar que formamos uma família estável, unida e envolvida pelo amor de uns pelos outros. Isso nos dará certeza de que a nossa vida realmente valeu a pena. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado por esta palavra tão preciosa ao nosso coração, Pai. Deus, que possamos entender o real sentido da vida. Que possamos, Pai, assim como o nosso Salvador Jesus Cristo, viver nesta terra, valorizando, Pai, aquilo que realmente importa, aquilo que é eterno. E se preocupando, Pai, com aquilo que trará realmente paz, alegria, esperança e salvação ao nosso coração, Pai, que nós possamos deixar de lado os nossos acúmulos, os nossos desejos de ter, de ser, de adquirir, que na maioria das vezes, Pai, nos levam à ruína. Deus, em nome de Jesus, que esta palavra possa penetrar no nosso coração e produzir os frutos necessários para a transformação do nosso caráter, Pai. Eu oro para que seja assim, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com quem você ama. Aproveite, deixe também o seu pedido de oração. Inscreva-se no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as atualizações. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens que vão edificar a sua vida. O Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Gospel. Inscreva-se já, que Deus te abençoe e até a próxima.